O jogo de empresas promovido pelo UNIS, em parceria com o SCAP, tem como objetivo fundamental preparar os participantes para uma situação real de gestão e tomada de decisões, com as vantagens inerentes às de uma simulação. Já pelo terceiro ano aqui no SCAP, nós trazemos a simulação dos jogos de empresa, a fim de proporcionar aos alunos do SCAP a experiência do processo de tomada de decisão. Onde os alunos vão colocar em prática todo o seu dia a dia de conhecimento dado pelos seus professores, do ponto de vista mais técnico, do ponto de vista mais teórico. E a simulação vai permitir exatamente isso, a somatória de algumas áreas da administração, da gestão, onde ele pode colocar sim a vivência dele durante três anos de simulação do jogo. O jogo compreende seis empresas que partem nas mesmas condições e que competem pela venda dos seus produtos no mesmo mercado. Compostas por três a seis participantes, em cada empresa terão de ser tomadas decisões a nível de vendas, produção, recursos humanos e financeiras. O que podemos ver aqui são alguns relatórios, alguma informação que os alunos recebem para tomar as decisões. E esta informação baseia-se essencialmente na informação financeira, contabilística, em que eles podem tomar as decisões com base na demonstração dos fluxos de caixa, na demonstração dos resultados e no balanço. Eles têm muita informação para tomar decisões, o que significa que as variáveis são muitas, a complexidade é grande, mas permite-lhes ter uma efetiva sensibilidade cada vez maior para as decisões de gestão. Depois de definir uma estratégia, todas as decisões tomadas estão interligadas e a empresa vencedora será que chega ao fim com o património mais elevado. Gostei mesmo muito e acho que posso falar no nome do meu grupo, porque realmente sentimos que crescemos muito nesta semana, notamos uma diferença enorme entre o primeiro dia e agora o último. E se pudéssemos voltar a repetir isto um ano mais tarde, voltaríamos a repetir, sem dúvida alguma. A expectativa foi a ultrapassada, contava que fosse o trabalho que ia dar e a quantidade de... Aquilo que nos ia obrigar a fazer era muito menos que aquilo que na realidade tínhamos a fazer. Fora isso, deu também para aplicar muitas coisas que nós aprendemos na teoria, nas disciplinas que temos nos nossos cursos, cada um nos seus cursos diferentes, mas que aqui conseguimos ver que na prática as coisas aplicam-se. Se queres estar preparado para uma situação real de gestão e tomada de decisões, então não percas esta oportunidade.